O que é que você foi fazer comigo? Me fez provar o meu, depois tirou Eu tento esquecer, mas não consigo Penso o dia inteiro nesse amor Na hora que eu acordo eu te desejo Na hora do almoço eu penso em ti A noite eu sinto falta do teu beijo Mas quando chega a hora de dormir Saudade vem e deita do meu lado o teu lugar E diz pra mim que mesmo que eu não queira eu vou te amar Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim que mesmo que eu não queira eu vou te amar Já tentei ficar com outra pessoa Mas não deu, sei lá Falta sempre alguma coisa boa pra me conquistar É que eu comparo cada beijo Com os beijos que você me deu Não dá pra sentir outro desejo Pois meu coração ainda é seu Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim que mesmo que eu não queira eu vou te amar Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim que mesmo que eu não queira eu vou te amar Já tentei ficar com outra pessoa Mas não deu, sei lá Falta sempre alguma coisa boa pra me conquistar É que eu comparo cada beijo É que eu comparo cada beijo Com os beijos que você me deu Não dá pra sentir outro desejo Pois meu coração ainda é seu Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim que mesmo que mesmo que eu não queira eu vou te amar Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim que mesmo que eu não queira eu vou te amar Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim que mesmo que eu não queira eu vou te amar Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim que mesmo que eu não queira eu vou te amar Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim que mesmo que eu não queira eu vou te amar Você nunca vai me ver sofrer Não consegue me fazer chorar Não vai E se eu disse pra te convencer Que eu nem ligava em te perder Que eu queria tudo terminar Na primeira noite nem liguei Deu até vontade de dançar Demais Eu conheci pessoas que eu gostei Só no fim da festa eu me lembrei Que você não vinha me buscar No fim da noite que eu não quis você Eu tinha todo o tempo pra viver Que o meu coração foi despertar A solidão Eu descobri que nada sei de mim Eu digo não mas eu te amo sim E sem você não sei nem me cuidar No fim da noite eu queria te ver E nos teus braços dormir e sonhar Meu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender se te deixar No fim da noite não sei o que fazer Deixa me procurar Sou de momento sem nada depois Nada depois E um sentimento me faz entender Que o amor da noite é o fruto De nós dois No fim da noite No fim da noite que eu não quis você Que eu tinha todo o tempo pra viver Que o meu coração foi despertar A solidão Eu descobri que nada sei de mim Que eu digo não mas eu te amo sim E sem você não sei nem me cuidar E sem você não sei nem me cuidar No fim da noite eu queria te ver E nos teus braços dormir e sonhar E sonhar meu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender de te deixar No fim da noite eu queria te ver E nos teus braços dormir e sonhar Meu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender de te deixar No fim da noite não sei o que fazer Estou de momento sem nada de fora Tudo na vida passa Tudo na vida passa Só não me passa você Só não me passa você Saudade não tem graça E eu vou tentando te esquecer Deixa eu ficar do seu lado e devagarinho Eu queria te ouvir dizer Dizer o que? Que ainda vai ter uma chance Desse romance acontecer Não vai me dizer adeus Meu coração me prometeu Que nunca ia dar errado o nosso caso Meu coração ainda é teu Meu corpo não te esqueceu É só dizer o que é que eu faço Pra ter você aqui Pra ter você aqui Pra ter você aqui Pra ter você aqui Eu vou tentando te ver Sinto e te percebo Hoje eu quero te ver Me lembrar Me lembro de nós dois e fico assim Venho sem jeito Querendo só você Yeah, yeah Deixa eu ficar do seu lado e devagarinho te ouvir dizer Que ainda vai ter uma chance Que ainda vai ter uma chance Desse romance acontecer Ah, não dá me dizer adeus Meu coração me prometeu Que nunca ia dar errado o nosso caso Ah, meu coração ainda é teu Meu coração ainda é teu Meu corpo não te esqueceu Meu corpo não te esqueceu É só dizer o que é que eu faço Pra ter você aqui Pra ter você aqui Pra mim Pra mim Ah, não dá me dizer adeus 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 Já faz tanto tempo Que eu deixei De ser importante Pra você Pra você Já faz tanto tempo Eu não sou Eu não sou E na verdade Nem cheguei a ser Não dá me dizer adeus Não dá me dizer adeus Eu já nem me lembro Eu já nem me lembro Quanto tempo faz Mas eu não me esqueço Que te amei demais Pois nem mesmo o tempo Conseguiu fazer Esquecer Você Não dá me lembro Não dá me lembro Não dá me lembro Não dá me lembro Que te amei demais Meu amor foi mais do que se pode crer E nem mesmo o tempo conseguiu fazer Esquecer você Tentei ser feliz Ao lado seu Fiz tudo o que pude Mas não deu E aqueles momentos Que guardei Me fazem lembrar Muito que eu te amei E hoje o silêncio Me ficou Eu sinto a tristeza Que restou Há sempre um vazio Em minha vida Quando relembro Nossa despedida Eu já nem me lembro Eu já nem me lembro Quanto tempo faz Mas eu não me esqueço Que te amei demais Te amei Pois nem mesmo o tempo Conseguiu fazer Esquecer Você Você Não Não Somos tudo aquilo Não Somos tudo aquilo que se pode ser Eu Mais uma vez estou chorando Por causa de você É Eu não estou mais aguentando Você parece que não Não vê Não vê Não vê Os erros Você nem Quer saber Parece Parece que nesse amor Quem ama Sempre sou eu Pra você tanto faz Me entrego demais Você nem liga Você nem liga É É Mais uma vez estou voltando Por causa de você Por causa de você Por causa de você É É É Eu também andei chorando Eu também andei chorando Só você não vê Não vê Não vê Não vê Que eu te amo Tu Que eu também estou precisando De você Me faz sentir culpado Tu Os meus acertos Você nem quer saber Parece que nesse amor Quem erra Sempre sou eu Que pra mim tanto faz Você se entrega demais E eu nem ligo Você não vê Que nesse amor Quem paga Sempre sou eu Você me culpa demais Eu sofro demais Pois eu me ligo Parece que nesse amor Quem ama Sempre sou eu Pra você tanto faz Me entrego demais Você nem liga Parece que nesse amor Quem ama Sempre sou eu Pra você Pra você tanto faz Me entrego demais Você nem liga E nesse jogo do amor Quem perde E agora como é que eu vou ficar Sem você pra me abraçar a noite inteira Faço ideia Faço ideia que não vou me acostumar Isso foi felicidade passageira Eu não vou dormir Eu não vou sonhar Vou viver cada segundo Pra sofrer e pra chorar Eu não vou sorrir Eu não vou cantar Quero que se dane o mundo Se você não quis ficar Como é que eu vou olhar E fingir Se conversar com quem for Vai ver o meu sofrimento Como é que eu vou sair por aí E procurar outro amor Com você no pensamento Amor você tem que ficar É comigo Que sou teu abrigo De doce paixão Amor você tem que voltar Eu preciso E ver se devolve O sorriso Pro meu coração Pro meu coração E agora como é que eu vou olhar Meu retrato Meu retrato que ficou na cabeceira Quando sábado e domingo Eu respirar E no lar o cheiro de segunda-feira Como eu vou sentir Como eu vou curar Se a dor dessa saudade Tem prazer de machucar Como eu vou mentir Como eu vou negar E nos olhos da verdade Numa lágrima rolar Ou é que eu vou olhar E fingir Se conversar com quem for Vai ver o meu sofrimento Ou é que eu vou sair por aí E procurar outro amor Com você no pensamento Amor Amor você tem que ficar É comigo Que sou teu abrigo De doce paixão Amor você tem que voltar É preciso E ver se devolve o sorriso No meu coração Meu coração Meu coração E o meu coração E o meu coração E o meu coração Foi tanto que eu te amei E não sabia E pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo E às vezes eu te amo E às vezes eu te amo Enlouqueci Enlouqueci Eu te amo Eu te amo Onde você está O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes eu te amo E às vezes eu te amo Eu te amo Eu te amo Me ama como se amanhã Se amanhã fosse o final do mundo Eu vou te amar intensamente A cada segundo Felicidade vai nos envolver E Deus vai nos abençoar Eternizando o meu viver Na sua vida O novo sol vai reluzir Em nosso almorecer Vindando com prazer Um sentimento Que nunca deixou E nunca deixou de existir Meu bem querer E vai existir Por muito tempo Sei que tem Mas quem nunca errou Perdoa meu amor E dê mais uma chance Vou te amar Vou te magoar Vem pra mim se entregar Como era antes Sei que errei Mas quem nunca errou Perdoa meu amor Me dê mais uma chance Vou te amar Não vou te magoar Vem pra mim se entregar Como era antes Me ama como se amanhã Fosse o final do mundo Eu vou te amar intensamente A cada segundo Felicidade vai nos envolver E Deus vai nos abençoar Eternizando o meu viver Na sua vida Na sua vida Um novo sol vai reluzir Em nosso almorecer E dando com prazer Um sentimento Que nunca deixou E nunca deixou de existir Meu bem querer E vai existir E vai existir E vai existir por muito tempo Sem querer Mas quem nunca errou Mas quem nunca errou Perdoa meu amor Me dê mais uma chance Vou te amar, não vou te magoar Vem pra me entregar como era antes Sei que errei, mas quem nunca errou Perdoa meu amor Me dê mais uma chance Vou te amar, não vou te magoar Amar você É feita uma canção que eu consegui fazer É como um livro bom que eu acabei de ler É tudo amar você É dar prazer E ter ao mesmo tempo um desfalecer E acordar a tempo de reacender É tudo que há de bom Amar você Horas, dias, meses, anos, luz A te amar Ontem, hoje, sempre, eternamente Eu vou te amar Em águas claras te naveguei Em teus espaços voar voei Vem à volta ao mundo Quando te encontrei Foi como encontro do céu e o mar O sol e a lua se namorar Vem à volta ao mundo Ao te encontrar Amar você Amar você É feito uma canção que eu consegui fazer É como um livro bom que eu acabei de ler É tudo amar você É dar prazer E ter ao mesmo tempo um desfalecer E ter ao mesmo tempo um desfalecer E acordar a tempo de reacender É tudo que há de bom Amar você Horas, dias, meses, anos, luz A te amar Ontem, hoje, sempre, eternamente Eu vou te amar Em águas claras Em águas claras te naveguei Em teus espaços voar voei Vem à volta ao mundo Quando te encontrei Foi como encontro do céu e o mar O sol e a lua se namorar Vem à volta ao mundo Ao te encontrar Em águas claras te naveguei Em teus espaços voar voei Vem à volta ao mundo Quando te encontrei Foi como encontro do céu e o mar O sol e a lua se namorar Vem à volta ao mundo Eu não quero mais saber Não há vida sem você Brilhas Brilhas todo mundo tem A gente ainda se dá bem Já tentei outras pessoas Quanto investimento à toa Só contigo Só contigo eu sou eu mesma Sei que o meu calor É o teu desejo Só você que me seduz E vence, convence, conduz Quando a gente Quando a gente briga Quando a gente briga Acolhe tanta dor Mas minha ferida Deu em flor Eu não quero outra pessoa Tudo muito doce Enjoa Só você me equilibra Já te dei a minha vida No conflito a gente cresce Veja como o tempo é mestre Hoje sem as outras brigas Eu me sinto em carne viva Eu não quero mais saber Não há vida sem você Brigas Brigas todo mundo tem A gente ainda se dá bem Já tentei outras pessoas Quanto investimento à toa Só contigo eu sou eu mesma Sei que o meu calor É o teu desejo Só você que me seduz Me vence, convence, conduz Quando a gente briga Acolhe tanta dor Mas minha ferida Deu em flor Eu não quero outra pessoa Tudo muito doce Enjoa Só você me equilibra Já te dei a minha vida No conflito No conflito a gente cresce Veja como o tempo é mestre Hoje sem as nossas brigas Eu me sinto em carne viva Eu não quero outra pessoa Tudo muito doce Enjoa Só você me equilibra Só você me equilibra Só você me equilibra Já te dei a minha vida No conflito a gente No conflito a gente cresce Veja como o tempo é mestre Hoje sem as nossas brigas Eu me sinto em carne viva Eu me sinto em carne viva Eu me digam Imagina pam Talvez não seja eu quem vai ficar pra sempre com você Talvez não seja eu quem vai poder dizer que é teu amor Talvez não seja eu quem vai ter todo o tempo pra te ver Talvez não seja eu quem vai ser tudo que hoje eu sou Mas quero ver quem te ama com tanta paixão como eu Na alma e no corpo, na cama e na mesa Ninguém vai te dar o amor que eu te dou Eu quero ver agora que a vida mostrar quem perdeu Talvez você pense de novo em mim Talvez seja eu quem mudou Não me mande embora do teu coração Tudo que eu quero é ser tua paixão Um gesto de carinho, um sonho pra viver Um momento com você Não me deixe fora do teu coração Não me deixe longe dessa sedução Um beijo apaixonado, um toque de prazer Assim a vida quer eu e você Você e eu Assim a vida quer você e eu Assim a vida quer você e eu Talvez não seja eu quem vai ter todo o tempo pra te ver Talvez não seja eu quem vai ser tudo que hoje eu sou Mas quero ver quem te ama com tanta paixão como eu Na alma e no corpo, na cama e na mesa Ninguém vai te dar o amor que eu te dou Eu quero ver agora que a vida mostrar quem perdeu Talvez você pense de novo em mim Talvez seja eu quem mudou Não me mande embora do teu coração Tudo que eu quero é ser tua paixão Um gesto de carinho, um sonho pra viver Um momento com você Não me deixe fora do teu coração Não me deixe longe dessa sedução Um beijo apaixonado, um toque de prazer Assim a vida quer eu e você Você e eu Assim a vida quer 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 você e eu Eu, eu, assim a vida quer você Já fiz tudo que eu pude pra te esquecer Fiz amor sem paixão, inventei ilusão pra não sofrer Mas eu sei que não vou conseguir Pra mim mesma não posso mentir Se é você que o meu coração quer Seja o que Deus quiser, amor Não me deixe assim, telefona pra mim Pra dizer Que ainda posso esperar, que ainda posso sonhar com você Essa falta que você me faz Qualquer coisa já está bom demais Nem que seja uma falsa esperança Eu preciso acreditar Esse dia vai chegar Se fica o desejo, a gente quer voltar Se a boca quer beijo, a gente tem que dar Melhor é ficar e acabar de vez Ou essa intensa vez O coração jamais se engana O corpo sabe o que se quer Mulher No fundo você é meu homem e eu Tua mulher 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 Já tentei ser feliz Quantas coisas eu quis Pra viver Fiz promessas de amar Joguei flores no mar Pra esquecer Se eu te vi Se eu te vi Não respondo por mim Vou dizer Que esse amor Não tem fim Nem que seja Uma grande loucura Eu preciso acreditar Que esse dia vai chegar Se fica o desejo, a gente quer voltar Se a boca quer beijo, a gente tem que dar Melhor é ficar e acabar de vez Com essa insensatez O coração jamais se engana O corpo sabe o que se quer No fundo você é meu homem e eu Tua mulher Se fica o desejo, a gente quer voltar Se a boca quer beijo, a gente tem que dar Melhor é ficar e acabar de vez Com essa insensatez Com essa insensatez O coração jamais se engana O corpo sabe o que se quer No fundo você é meu homem e eu Tua mulher 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 Dá pra ver que vai dar certo É lindo, é de verdade Eu vou ser assim bem perto a ter felicidade É bom demais, me sinto em paz Se ao seu lado estou, sinto que é amor Sinto que é amor Antes de você o mundo era diferente O meu jeito de viver mudou tão de repente O meu coração só quer ir onde você for É claro que é amor É claro que é amor Está na cara, não dá pra negar Te preciso, eu vivo pra te amar Jamais sem ti no coração Um sentimento forte assim Está bem claro, isso é amor O meu caminho é onde você for Você é tudo que eu busquei Tudo que eu sonhei pra mim Dá pra ver em cada gesto, em cada momento Dá pra ver o quanto é forte o nosso sentimento Tudo tem fingimento A vida se fez tão azul, tudo vira ou foi Só pode ser amor Só pode ser amor Está na cara, não dá pra negar Eu te preciso, eu vivo pra te amar Jamais sem ti no coração Um sentimento forte assim Está bem claro, isso é amor Está bem claro, isso é amor O meu caminho é onde você for O meu caminho é onde você for Você é tudo que eu busquei Tudo que eu sonhei pra mim Já faz tanto tempo Não consigo esquecer Não consigo esquecer A sua voz louca Me chamando de amor Me chamando de amor O meu amor Me deixando Quase louca de trazer Pra mim Pra mim foi demais Envolvida em seus braços Eu encontrei A verdadeira paz Não dá pra esquecer Acordar com você No café da manhã Sempre querendo mais Não dá pra esquecer Acordar com você No café da manhã Sempre querendo mais Amor, amor Amor, amor Amor Pra valer Amor, pra valer Eu só fiz com você Amor, amor Amor Pra valer Amor 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 Paz, não dá pra esquecer, acordar com você, no café da manhã, sempre querendo mais. Paz, não dá pra esquecer, acordar com você, no café da manhã, sempre querendo mais. Amor, 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 pra valer, amor, pra valer, eu só quis com você. Amor, 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 pra valer, amor, pra valer, eu só quis com você. Amor, pra valer, amor, pra valer, eu só quis com você. Amor, 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 pra valer, amor, pra valer, eu só quis com você. Você, você. Amor, amor, pra valer, eu só quis com você.